Fala seus malacabados, tô aqui na Lider Motos e adivinha só que motoca que eu vim pegar Pois é, tá aí ó, nova moto do canal E tá aqui, depois eu vou mostrar o vídeo pra vocês, com a entrega E tá aqui na Lider Motos, peguei essa Zontz 350e, 0km Fazer muito conteúdo pra vocês Esperei né, e tá aqui ó, chegou, já está pronta, já com o seguro Claro, o seguro da BNP, que em breve também vocês vão entender todos os detalhes do seguro E quero mandar um beijo pra um monte de gente, mas bora pro vídeo? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês É linda gente, cê tá doido Claro que vai ter vídeo mostrando os detalhes Tô muito feliz, voltei as scooters depois de dois anos, dois anos e meio, sem scooter E agora com a Maxi Scooter E hoje, sem dúvida, a melhor Maxi Scooter do mercado, né? Zontz 350e, então vocês vão ter aí uma opinião Através de uma experiência de proprietário Que é legal, né? Vocês que gostam aí de scooter, você que ainda tá pensando Tá na dúvida E você que tá buscando aí Opinião Sobre as Zontz 350e Aqui no canal agora você vai ter essa moto E a oportunidade de saber a minha opinião Vamos lá? E obviamente que eu tenho que agradecer a essa turma aqui Da Líder Motos E vocês tão me vendo tirar a moto aqui, gente Tá? E toda a experiência Do zero Tirando a moto da concessionária Do plástico E tá aqui, ó Vamos lá? Vamos lá? E agradecer a todo o time de mecânica Eu não pude buscar no final de semana Mas Na semana passada ela já tava livre Liberada Inclusive até comentei com o pessoal da live, tá gente? Vocês aí que não conhecem Eu faço lives de segunda, sexta-feira A partir das 22 horas E o pessoal das lives já imaginava Que podia ser essa moto Até porque eu já tinha dado a dica Que viriam duas motos pro canal Tá aqui uma Falta a outra E vamos nessa? Vamos lá Voltando aí As scooters Deixa eu só ver aqui Ah, tem uma regulagem aqui Do manete Tem regulagem do manete Então vamos lá Primeiras impressões Primeiras impressões E aí Vamos lá. Vamos lá. Tá doido. Pra quem não lembra, a última scooter que eu tive foi a Volts. Então era scooter elétrica, completamente diferente, né? A sensação e a experiência é bem diferente de uma scooter a combustão, né? Obviamente que eu tive outras scooters, tá, gente? Mas a experiência de um motor a combustão passa aí dos... Acho que a última moto que eu tive foi em 2020. Acho que foi isso, 2020. A última experiência que eu tive com uma scooter a combustão minha. E estamos de volta. Já já eu vou dar uma opinião pra vocês aí em relação às primeiras impressões. Deixa eu rodar mais um pouquinho, gente. Deixa eu rodar mais. Lembrando que eu tirei a moto agora, né? Zerada, então... Tomar cuidado com o pneu, né? Esse pneu aqui ainda tá... Lisinho. Antes de eu dar a minha... Minha primeira impressão, né? As minhas. Primeiras impressões. Vou falar um pouquinho da ficha técnica dela. Do que eu consigo lembrar aqui agora. Rapidamente pra vocês. Peso em ordem de marcha. Das Hondas 350i. 100... 200... 100 não, gente. 211 quilos. Em ordem de marcha. Ou seja, ela tem 211 quilos pronta pra... Pra rodar, né? Já com todos os fluidos. Tudo certinho. Do jeito que tá aqui. Ela prontinha pra rodar. Lembrando que ela tem em refrigeração a água. Então, peso de 211 quilos. Então, peso de 211 quilos. 200 quilos, peso seco. Mas em ordem de marcha, 211. Ela tem 39 cavalos a 7500 RPM. E 3,9 quilos de torque a 6000 RPM. E aí eu já quero começar com essa primeira impressão do torque. A diferença que eu percebo dela pras outras scooters que eu tive ou que eu testei. É exatamente a... O torque. A gente sabe que scooter, ela demora pra acordar, né? Ainda mais pelo câmbio CVT. Mas essa aqui me deixou realmente satisfeito com o torque, né? Com a chamada do torque. Rápido. Então, quando você precisa chamar pra dar uma acelerada e você escapar de alguma situação. O torque vem e responde bem legal. Obviamente que eu vou testar na rodovia, gente. Vou colocar essa moto na rodovia. Vou testar, vou testar com garupa. Mas eu também quero saber a opinião de vocês. Quanto... Sugestões, né? Quanto a teste. Que tipo de teste que vocês querem que eu faça. Teste com garupa, teste de rodovia. Pode colocar aí nos comentários que tipo de teste que vocês querem acompanhar aqui no canal. Que eu vou fazer sim. Vou fazer muito conteúdo também de direção defensiva. Vou colocar essa moto no trânsito. na hora do rush, pra vocês verem como é que ela... Como é a resposta dela com o trânsito... No horário de pico... Na rodovia. Então, vou colocar em várias situações. Vou fazer vários testes aí em uso urbano. E vou colocar, obviamente, na playlist direção defensiva. Para os iniciantes, essa scooter, ela não é pra vocês. Tá? Então, vocês que estão iniciando aí na motocicleta, vocês que querem iniciar no meio motociclístico com scooter... Essa não é scooter pra você. Mas o conteúdo que eu fizer sobre direção defensiva, mesmo que eu esteja pilotando essa moto, vai servir pra você também. Mas, no caso... Essa... Essa maxi scooter não é pra iniciantes. Ela é bem potente. Ela é grande. Ela é pesada. Então, não é uma scooter pra iniciantes. Isso aqui é pra quem já tem experiência. Beleza? Se você já quer começar com essa moto, é por sua conta e risco. E aí, assista aí algum vídeo do caminho mais rápido para o inferno. Que aí você vai entender o que eu tô falando. Beleza? Mas pra você aí que tá com o carro... Quer economizar. Quer deixar o carro pro final de semana. Ou quer se livrar do carro. E quer uma scooter potente. Já tem experiência com moto. Gente, isso aqui é um só fazão. Então, vamos às primeiras impressões. Eu ainda tô muito zerado pra poder falar de suspensão, tá, gente? Eu prefiro não falar de suspensões. Zerado que eu falo, eu tô muitos anos sem scooter. Então, a minha referência vai ser muito... A minha opinião não vai ser muito correta. Porque eu tô há muito tempo sem scooter. Então, eu vou dizer que a suspensão... Eu vou dar alguma opinião bastante equivocada. Então, eu prefiro rodar um pouco mais com ela. Pra poder dar a minha opinião mais balizada sobre suspensões. Porque a gente sabe que scooter, a suspensão, não é boa. Mas eu preciso, realmente, ter um pouco mais de tempo com ela. Pra poder falar pra vocês como é que tá a suspensão dessa scooter. Beleza? Então, eu não vou falar sobre suspensões. O que eu posso falar aqui do banco. Tem um apoio lombar bom. O banco é bem confortável. Bem confortável mesmo. E uma coisa que me agradou muito foi isso aqui, ó. Vocês tão vendo que eu tô com a perna... Na plataforma mais avançada. Então, você tem duas formas de pilotar. Ou você vai sentadinho assim. Perna a quase 90 graus. Ou você coloca a perna assim. Não dá pra esticar muito. Mas é muito melhor do que a posição da X-Max 250. Que você não vai ter essa possibilidade nem de colocar a perna assim. A X-Max, ela não dá essa possibilidade. Já a N-Max, você estica, né? Até mesmo a Volt, você vê um esporte que eu tinha. Eu consegui esticar. Mas a... A 350E. Eu gostei muito da posição. Você não estica muito a perna. Mas você fica numa posição confortável. Em conjunto com o banco. E um apoio lombar. Legal. A densidade do banco também é boa. Mas tá muito cedo ainda pra eu falar em relação a... Muito tempo pilotando, né? Então eu tô dando as primeiras impressões. Sem emoção, tá, gente? Sendo bastante pragmático aqui. Em relação a... A essa opinião inicial. Outra coisa que eu gostei e que eu só percebi isso na minha sitcom, na minha antiga sitcom, é a altura desta moto. Eu estou numa altura muito parecida, se não igual a sitcom. Uma coisa que eu gostava muito da sitcom na época, é que eu tinha uma altura muito superior aos carros. Como se eu estivesse numa moto trail. Uma moto trail de baixa cilindrada. Tipo a brosta que vocês viram passar agora. Então, aqui na 350e, eu tenho a posição de uma moto trail, ó. Então eu vou passar do lado de uma brosta, ó. Tá aqui, ó. Eu tô praticamente na mesma altura de uma moto trail. De baixa cilindrada, né? De 150, 160 cilindradas. Talvez um pouco mais baixo, tá? Sem exageros. Isso quer dizer que me dá um campo de visão bem legal no engarrafamento, no trânsito denso. Então eu gostei da altura. E que pra uma scooter, isso é um diferencial. Porque geralmente a roda da scooter é uma roda menor. E você acaba tendo uma dificuldade de campo de visão. Do horizonte, principalmente. Então você tem essa dificuldade de enxergar os veículos um pouco mais à frente. E que nessa scooter aqui, você tem aí um campo de... Eu tô praticamente na altura dessa estrada aqui, ó. Tô um pouco mais alto. Tô um pouco mais alto que a estrada. Então eu fico numa altura de um SUV. Então é bem legal isso. É um diferencial. Pra essa scooter aqui. E pra scooters. Tem outra coisa aqui legal também, que é a bolha. Então tem a bolha aqui. Que você pode elevar. Ou baixar. Mas depois eu mostro também esses detalhes. Por enquanto, também não dá pra ter percepção em relação à turbulência. Não vou fazer esses testes agora. São primeiras impressões. Posição do painel. Muito bom. Porque eu não preciso baixar muito o campo de visão. Então eu tô enxergando bem o painel. O painel é grande, gente. O painel é bem vantajoso aqui. Bem legal. Existem modos aqui do painel, tá? Que depois eu mostro pra vocês. Existem várias opções aqui do painel. Essa scooter também tem modos de potência do motor. Ela tem um eco e tem um esporte. Então o eco... Se você deixar habilitado o eco e passar dos 7 mil giros, ela vai automaticamente já pro modo esporte. Então ela tem vários modos aqui. Que depois eu vou mostrar pra vocês. Também várias opções aqui no painel. Tem muitos botões. Que depois eu vou mostrar pra vocês a função de cada um. Eu curti muito. Tô curtindo muito a posição de pilotagem dela. Muito legal. E essa é uma opção bem legal pra... Realmente pra quem quer deixar o carro em casa, né? Você tem um conforto maior. Você que tem um carro confortável. Quer ir pra uma Max Scooter. Ou fazer viagem, né? Pra quem gosta de fazer viagem de scooter. Também. A baita opção. Eu confesso que eu não... Não tenho planos pra fazer viagem. Beleza, galera? Não tenho plano nenhum pra fazer viagem. Pequenos passeios. Vou fazer rolê aqui pelo litoral norte. Provavelmente nesse final de semana já vou com a doutora Sara tomar um café. Já com essa scooter aqui pra mostrar pra vocês. Também na rodovia. Mas não tenho pretensão nenhuma pra colocar uma viagem mais longa. Mas dá, viu, gente? E outra coisa legal é você colocar aqui embaixo do banco bagagem, né? Eu tô com a mochila aqui embaixo do banco, gente. É outra coisa, né? Muito legal. Tô muito feliz. Deixa eu pedir pra vocês aqui já nesse... Primeiro vídeo aqui com essa moto. Se você gostou do conteúdo. Se você quer ver mais conteúdo. Se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito ou inscrita. Se você já é inscrito, deixa o joinha. Me ajuda. Compartilha esse vídeo. E mais uma coisa. Quero pedir pra você me seguir lá no Instagram. Arroba Chico Sepúlveda. E dizer pra você aí que quer comprar essa Maxi Scooter. Exatamente essas Hondas 350e. Ela está disponível lá na Lider Motors. E na Guimarães Motors. Mas falando especificamente na Lider Motors. Onde eu comprei. E todo o processo de compra foi seguindo aí a fila. Tinha uma filinha. Eu esperei em torno de 30... Talvez um pouquinho mais, né? Acho que foi em torno de 30 a 35 dias. Quando eu fiz o pedido à reserva. Então você vai fazer uma reserva. E essa reserva. O valor da reserva garante o preço que você vai pagar. Porque o pessoal da Lider Motors. Tanto o Lider quanto o Guimarães. Eles já levantam o chassi da moto. Então quando você faz a reserva. Você já tem o chassi bloqueado. Da tua moto. Então não tem aquela coisa de você dar o valor de reserva. E pagar preço futuro. E não saber quando vai receber. Então eles só fazem qualquer tipo de venda. Sob reserva. Se tiver o chassi liberado. Então sim. Para o Brasil inteiro. Você do Brasil todo. Hoje. Somente hoje. Vendeu. Na semana passada fechou, né? Pelo menos 3 motos aí. De outros estados, né? Pessoas de outros estados comprando. 350 e outras ontes. Na Lider Motors. E na Guimarães Motors. Mas todos, lembrando. Todos. Tem que vir buscar a moto. Ou pagar o frete para transporte das motos respectivas. Para as suas respectivas cidades. Beleza? Então tem que saber isso, tá? Se você vai comprar. Você é de qualquer estado do Brasil. Se vai comprar qualquer zontes, tá? Pode ser a T, V, R, a 350e. Não importa. Você vai ter que pagar o frete para enviar para a sua casa. Beleza? Tem frete. Você vai pagar. Você vai botar na cegonha. Então o pessoal da Lider tem as empresas corretas. Empresas que já trabalham com eles há muitos anos. Para vocês poderem despachar as motos para as respectivas cidades. A grande vantagem é que você vai encontrar a disponibilidade de compra. Você vai ter que esperar. Assim como eu esperei. Mas você vai conseguir comprar. E muitos concessionários do Brasil não estão com essa possibilidade. Que a Lider Motors tem. Então entre em contato. Eu vou deixar o banner. Tem aqui na descrição também o contato da Lider Motors. Fala com o time de vendas. Fala com eles. Acerta tudo. Faz a reserva da tua moto. Da tua 350e. E você vai esperar o tempo que eu esperei também. Porque eu esperei em torno de 30, 35 dias. Você vai receber sua moto. Você vai pagar o valor de reserva. E você vai saber quando você vai receber. E por quanto vai pagar. Isso é legal. Tanto a Lider Motors como a Guimarães Motors. É o mesmo esquema, tá gente? Guimarães Motors também. Você vai fazer a reserva. E você vai saber quando vai receber a sua 350e. Ou Zontes, né? T, a T350X, OV, R. Toda a linha Raul Ju também. Vocês podem comprar. Mas o que eu percebo é que tanto a Lider quanto a Guimarães estão aí conseguindo vender motos. Porque conseguem essas motos. E que em outros estados o pessoal não está conseguindo. Ou porque tem muita fila. Enfim. Então você aí de qualquer lugar do Brasil. Entra em contato com a Lider Motors. Fala com o time. E você vai conseguir comprar a sua 350e. Assim como eu consegui, tá? Só que eu esperei. Beleza? E agradecer também a Moniquinha. Minha amiga Mônica. Agradecer ao Jura. A vovô Jura. Um beijo. Amo você. Vejo a minha amiga Cíntia. Todos da família Guimarães. Amo vocês. Muito obrigado. Por tudo. Pelo apoio de sempre. O apoio irrestrito. Amo vocês. Tá? Jura. Você sabe que eu amo você. Jura. E eu sempre tenho apoio dessa família. Além de serem meus patrocinadores. Essas pessoas são pessoas que realmente moram no meu coração. E é isso gente. Eu vou fazer muito conteúdo dessa moto aqui pra vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês querem saber. Eu comprei exatamente pra fazer conteúdo. É uma scooter pra fazer conteúdo. Pra trabalhar. Pra mostrar pra vocês o potencial dessa scooter. Vou apresentar tudo. Tudo que eu vivenciar nessa 350e. Eu vou apresentar pra vocês. Sejam coisas boas. Sejam coisas ruins. Espero que somente coisas boas. Cada detalhe. Cada situação. Quero rodar bastante pra mostrar pra vocês. A experiência de um proprietário de uma 350e. E tentando aí mostrar pra cada um de vocês as vantagens, né? E desvantagens também de ter uma scooter dessa. Uma Maxi Scooter dessa. Valores de manutenção. Vou trazer pra vocês. Disponibilidade de peças. Tudo. A primeira manutenção já está prevista aí pra mil quilômetros ou seis meses. Depois eu vou mostrar pra vocês o papelzinho tudo, tá? Depois eu vou mostrar os detalhes. Vou fazer um conteúdo com a moto parada. Mostrando cada detalhezinho dela. E também os detalhes do plano de manutenção. Com preços também. Vou mostrar pra vocês. Vou trazer preço de peça também. Acho importante mostrar pra vocês. Preço das peças. Aí quem vai me ajudar é o Márcio lá da Guimarães. Marcinho. Beijo, Marcinho. Marcinho vai me ajudar. Com os preços. Mas já digo pra vocês, tá? Não é uma scooter barata. Se você tá achando que a 350e tem um custo de manutenção barato. Não tem não, tá gente? Vamos ser sinceros. Mas também um dos primeiros conteúdos que eu vou mostrar pra vocês é o valor do seguro. E aí quem vai me ajudar é a BNP. Mostrando aí quanto ficou o seguro dessa scooter. Ela já está com seguro. Tá segurada, tá? Seguro total, seguro completo. E seguro pra terceiros. Obviamente todos os meus veículos têm seguro pra terceiros. Eu não rodo com nenhum veículo sem seguro pra terceiros. Ou seja, se eu bater no veículo de alguém e danificar, eu tô coberto. E essa scooter ela tá com seguro completo. A única coisa que eu realmente não coloquei, né? Diferente das motos que eu viajo. É que ela tem um guincho aí de, eu acho que até 200km. Eu não vejo necessidade porque eu não vou viajar com essa scooter. Ela não tem o plano nenhum pra viajar. E caso eu viaje, é só fazer um adicional. O próprio Renan me orientou a isso aí. E um beijo aí pra Renan, beijo pro Edu, do canal Mototrend, que também é da BNP São Paulo. Beijo pra Renan, que já deixou a moto prontinha aí no seguro. Todas as minhas motos, quando eu tiro da concessionária, todas seguro da BNP e já sai da concessionária com o seguro. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Fazer aqui o primeiro abastecimento pra mostrar pra vocês. Eu não vou nem fazer corte. Fazer o primeiro abastecimento dela. 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 Quer que eu vire o Guidão? É, não precisa botar até a boca não Acho que tá legal, né? Legal É isso pessoal, tá aí ó 350E Vai ter muito mais conteúdo pra vocês Bom, obrigado a todos vocês que assistiram até agora Deixa o joinha Deixa o seu comentário Deixa a sua opinião, o que você quer assistir de conteúdo dessa scooter E vamos nessa, vamos trabalhar Mostrar muito conteúdo pra vocês Beijão Acabei de comprar uma moto nova e já sei o quanto vender Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver Contas empilhadas, vida apertada, mais uma prestação que vai vencer E no YouTube encontro um produto mais que um fomentor elétrico pra satisfazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fofo mentômico, atômico das organizações Se a culpa está pensando em você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fofo mentômico, atômico das organizações Se a culpa está pensando em você Não pego nos canais, buscando distração Cada clique um alívio no mundo da ilusão Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver Só corro que o seu nome fala o que fazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fofo mentômico, atômico das organizações Se a culpa está pensando em você Você pode Você merece Porque é mais fácil na realidade digital Fofo mentômico, uma realidade inconveniente pra você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fofo mentômico, atômico das organizações E a sua culpa está pensando em você Transcrição e Legendas Pedro Negri